Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Revelado às pressas Estado de Saúde Sidney Sampaio Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Boletim médico revela o estado de saúde do ator Sidney Sampaio Boletim médico divulgado pelo Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, afirma que o ator Sidney Sampaio está estável. O documento foi divulgado pelo portal Extra, logo após o Balanço Geral revelar um vídeo do artista se jogando de um prédio. Alterado, Sidney Sampaio quebrou objetos e janelas da acomodação em Copacabana, no Rio. Em seguida, se jogou da janela do primeiro andar. Segundo informações do Balanço Geral, da Record, Sidney chegou ao hotel às 4 horas da manhã e já apresentava comportamento alterado. Por volta das 7 horas, funcionários e hóspedes começaram a ouvir uma confusão no quinto andar. Nesse momento o ator está bem, passa bem.